Olha, se dissermos que sim, já imaginou, seríamos os novos Red Shards. É melhor não aceitarem essa proposta. Você e a Luna foram feitos pra ficar um com o outro. Tem que arrumar as coisas, Matheu. Senão pode perdê-la. É isso que quer? O que procura no meu quarto? Tem certeza do que está fazendo?